TABERNA PORTAL 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 E o resveratrol, não só para as mulheres que já têm uma vaidade natural, mas como os homens também, a tendência está crescendo, é os flavonoides combatem os radicais livres e são os radicais livres que provocam o envelhecimento. Como você pode, inclusive, verificar que na maior parte de todos os países da Europa que já têm uma tradição normal de beber o vinho diariamente, dificilmente você indica e diz a idade que ele tem. Você simplesmente olha para a pessoa, diz que ele tem uns 70 anos... Tipo eu assim, né? Tipo eu assim, você vai olhar e vai falar, poxa, esse cara é tão lindo, tão bonito, né? Quantos anos ele tem? São só apenas 37 aninhos. Não, 24, 24, 24, 24, é. Você anda tomando muito vinho, hein? É verdade, é verdade, eu acho que vou parar. Não, nem pensar nisso, senão a saúde realmente não é melhor. Vou experimentar de novo aqui, gente. É, o vinho realmente é muito saudável. Que delícia. Olha, depois de saborear esse delicioso vinho, conhecer esse espaço maravilhoso, eu quero agora convidar você, internauta, você que está assistindo aí o vídeo no portal, vem para cá, Taberna Portal, localizada na rua Doutor Teodoro Quartim Barbosa, 114, a mil metros, nem isso, né Luiz? A mil metros aqui do Shopping Continental. Vem para cá, sob a direção do alquimista Luiz Carvalho. Vem conferir. Tchau. 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 Tchau.